E aí pessoal, beleza? Vamos dar uma conferida no que vai rolar esse final de semana aqui na cidade. Nós começamos, pessoal, por mais uma promoção da Planet Dance, que vai trazer nesta sexta e sábado mais um evento que é o Funk Reggae Party One. As damas são liberadas até a 1 hora da manhã. No Aldeia Pumpe, nós vamos ter Michael Filho com couvert a 5 reais. E no Recanto dos Sabores, nós temos o buffet liberado a 14,90. No sábado e no domingo, pessoal, a EAPT vai estar trazendo o grupo Melodia. No sábado, com início às 11 horas da noite e no domingo às 3 da tarde. Os ingressos são 10 reais e sócios em dia não pagam o ingresso. E no sábado, pessoal, nós temos Clarice e Braulino no Aldeia Pumpe com couvert a 5 reais. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da agenda de final de semana da cidade. Até a próxima. Semana que vem já temos outro apresentador, porque hoje é meu último programa da agenda. E até mais!